A CIDADE NO BRASIL Pagar é somente o bem com o bem, mas nunca além do recebido, porque o homem é ávido. Tendo recebido uma vez mais do que lhe é devido, da próxima vai querer ainda mais. Música Duas horas da manhã eu saio e volto às quatro e meia, vou a pé e volto a pé. Música Nossa procura era de uma integração urbana, de procurar criar uma pequena cidade. Passamos a ter uma arquitetura industrial brasileira. O homem tem a mão livre para agarrar a espada. Esse é um autor universal no sentido estrito do termo. Música Poder colocar as crianças dentro de um bar para elas terem a noção do tamanho real do animal, para nós isso é maravilhoso, é a melhor forma de educar. Educação não é escolaridade. Educação é um processo de vida. Música O nome disso é planeta, o nome disso é lugar, o nome disso é imagem, o nome disso é Arábia Saudita, o nome disso é Austrália, o nome disso é... Alguns diziam para mim que eu iria ser curado, mas se existe cura eu também não sei porque eu ainda continuo gay. Eu tenho a convicção que eu estou foda, eu sou de um padrão social que a galera está acostumada. Música Agora deixa eu comer na massa. Fazer terror não é você pôr somente a cabeça, começar a imaginar uma história e fazer. Nem se basear em fatos reais, não é por aí. A mulher que não pode ter filhos não merece cuidado. Música Como é que ele queria se meter com Glauber, o todo poderoso, para sofrer horrivelmente, porque Glauber para desancar uma pessoa era fácil. Música 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 Eu ganhei a minha vida fazendo música popular. Música 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 Tchau, tchau.